É o favelão de rua, é o GM, o beat, emplacado, mas o... Jajajão de virgula, Nike na camisa, cabelão na gilinha e precisa de gel O Jofu e Alito, rei da tesourinha, é, que até careca quer cortar no Manoel Pião na favela, ouvindo o Paulinho da capital, dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, boladinho, moro logo ali E os vizinhos da quebrada com cara de cu, embrioso, olhos fulano, nervoso Eu no poste azul, pisarão fofo, é que hoje nós ronca mesmo, cansei de passar sufoco Quem desmerecia hoje quebrou a cara, é, que nas antigas ninguém dava nada É, começou a cortar na garagem de casa, hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro, quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo, foi o Manoel Barbearia, coisa nossa Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro, quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro, foi o Manoel Barbearia, coisa nossa E o que não pode depois do corte, é agredir a moda E o que não pode depois do corte Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro, do largadão de cordão que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz ser porque eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chavoso, com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais bichado que os muros da rua, sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa, combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca, cê tinha que ver, o degradê, do malandrê, de SP Sou de Paulista, dia de festa, e o cartão preto, bato na testa, de quem paga pra ver Lembro dos trutas, de mil e ducas, irmão de rua Quem pagou pra ver, que o solo é fértil, Deus traz papel, quem tá na luta Olha nós, aê, lembro dos trutas, de mil e ducas, irmão de rua Quem pagou pra ver, que o solo é fértil, Deus traz papel, quem tá na luta Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na bocate, quem não presta, a nós não vale nada É o pavelante, rua Respeita, pô Respeita, pô Respeita, pô Respeita, pô Ela quer ser a primeira, anda no jet 325 Tem que ter a bunda, marca o ego pra sair comigo Tem que ter a bunda, marca o ego Mara os milhão na minha conta Eu não sei bem o que gasto Mas eu sei bem que faturo Vou ser finito, eu escolacho Mentilo, só ideia, boa pá Nunca esquenta a cabeça, carta branca em qualquer lugar Todos me respeitam E o cruzeiro do Neymar Desenta e eu vou Quem que vai postar comigo? Então faz o favor De não roubar a brisa quando eu tiver a todo vapor Correndo as gostosas e tá ligado Lucão de licor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta, a nós não vale nada Em Goiânia eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração, hoje o balde vai ser Vai ser o melhor ano da minha vida Perder não é com nós, então avisa Que a rocaria hoje vai ser nível hard Vou botar duas por centais, chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro, por cento da fama Nunca tinha visto o valor no diamante da lama Se quer saber qual o destino no final de semana Vou tá perdido em garota no encontro das lanchas Mas nas antigas ela me chamou de nojento Hoje a boca do caixa vai vomitar dinheiro Eu tô vivão e vivendo E ela já sabe qual é o procedimento Sem amor, sem sentimentos Sem amor, mas nunca sem dinheiro Pouquidade e muito veto E só pra começar nós vai com o pé direito É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Cada dia uma aventura Benefícios do dinheiro Recalca da turu surta Fiquei rico muito cedo Tô enjoado das portes Descendo pra garatar Duas telas, dois iPad Bota o Tigre pra rufar E nem parece Liga na marina, desce o jet Dos menor nós é os carro-chefe Pergunta pra elas quem elas preferem Elas vai dizer que é eu Dominando o mundo, conquistando tudo Na boca de quem não presta, não vira outra fica Cês pode até falar mal, mas no fundo admira Lanchado e setenta pés, rodeado de mim É pra falar de amor Coração calejou Sabe que eu não tô bem No tempo que passou Não tenho mais contato A data com seu nome Cobre com o palhaço Saindo da quebrada Mudei de interesse Que o beconde eu morava Guardava momentos De nós dois E se não fosse os trutas Várias madrugas E quarenta e três doses Do licor de veneno Quase que o barca afunda Filha da turma Não esquece que a vingança Igual a ouro e no enferruja Pra quem falou que chumbo trocado não dói Pega a garrafa azul Joga blue Por cima da cicatriz E se fumar um can que vai lembrar de nós De peão na sul De juju De africado de ruim Lembranças são passadas e andam como o vento Três meses solteiro Um homem mais feliz Virei cachorro louco e tão machigo mesmo Passo de pê de grito Tá em bebê Olha o neguinho Tirando onda Quem tá dormindo Que paga a conta Enquanto isso eu maloqueiro Vou pro litoral Banquete de pirata É piranha com sal Nós tá tirando onda Sem gastar o real A fama atrás de brinde A vida é surreal Essas maloca de samba É a tropa de samba É a tropa de samba É a tropa de samba Não amarela e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não chela Não amarela e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Era uma vez um cara, moleque de quebrada Da pele escura, mano, bom samaritano Tinha vários planos de ficar rico esse ano Tô a pé, tô na fé, tô tentando Tô sonhando com o carro do ano Batalhando desde os 15 anos De bloco em bloco o meu castelo vai aumentando Da favela pro mundo, foi tudo acontecendo Garoto evoluindo, só foi questão de tempo Foi do lixo pro luxo, foi do pouco pro muito Foi muita fé no painel Eu já entreguei água, já trampei no farol Hoje trampo no funk, artista mundial Ajoelho agradeço Chuva de benção nos merecedor É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não chela Não amarela e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão Era uma vez um cara, moleque de quebrada Da pele escura, mano, bom samaritano Tinha vários planos de ficar rico esse ano Tô a pé, tô na fé, tô tentando Tô sonhando com o carro do ano Batalhando desde os 15 anos De bloco em bloco o meu castelo vai aumentando Da favela pro mundo, foi tudo acontecendo Garota evoluindo, só foi questão de tempo Foi do lixo pro luxo, do pouco pro muito É muita fé no painel Eu já entreguei água, já trampei no farol Hoje trampo com funk, artista mundial Ajoelho agradeço Chuva de benção nos merecedor É muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelam e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão Tênis, tem que respeitar É isso aí, guerreiros de fé Tênis, Paulina capital Lipe, menor ralé Tamo junto Pro